Essa próxima música aí é do nosso mestre, Rodrigo Adiá. Obrigado. Vai cantar comigo, né? É, eu vou quebrar o protocolo aí. O Rodrigo é um dos grandes influenciadores aí de estar na música country hoje. Obrigado, Rodrigo, por tudo, por ter se ativado. E essa música eu dedico a você e parabéns por tudo que você faz pela música country. Valeu mesmo, cara. Obrigado, Rodrigo. A lágrima escorrendo. Essa o João vai cantar. A lágrima escorrendo. 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 Amém. 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 Amém.